30 Jardas, Comunidade do Polo Brasileiro 30 Jardas, Comunidade do Polo Brasileiro Muito de repente, entendeu? Eu comecei trabalhando, sempre gostei muito de cavalo Comecei a trabalhar, desde oito anos eu monto cavalo Mas nunca tive a expectativa de ser um jogador de polo, entendeu? Sempre tive paixão por o que eu fazia, cuidava de cavalo E aí o Eduardo começou a me dar oportunidade de taquear, de treinar De ter cavalos melhores pra cuidar Viram um talento em mim que podia ser E não adiantava só também eu querer Tinha que ter alguém pra me apoiar, pra me dar estrutura, pra me dar força, entendeu? E aí caí do lado dos Eduardo, que hoje é o padrinho de tudo isso que eu sou Hoje é ele, entendeu? Tem muita pessoa por trás de tudo isso, entendeu? Não é só um menino que saiu, entendeu? Não tive, meus pais são tudo de família humilde Não tem, jamais teria dinheiro pra comprar um cavalo E aí ele resolveu me poupar jogar Primeiro dezoito gols aqui, aí eu tava na fazenda Dezoito, hein? É, dezoito gols Ele tava na fazenda Ele ligou e eu falei assim E aí eu não dormi, né? Eu dois dias sem dormir Não dormia, eu não acreditava Ele ligou e falou Você vem amanhã que vai ter um treino aqui Era no Ricardo Mansur ainda Tem um treino aqui, você já vem, já monta E vai começar o torneio sábado Isso era numa quinta-feira Aí eu falei, ah, vambora, né? Mas, meu, moleque tinha dezenove anos Era o sonho, né? Você imagina, o sonho de qualquer menino Jogar polo, entrar no dezoito gols O cruceador pôs um gol Porque ele sabia que ele já treinava, já montava Então ele falou, põe um gol Que eu acho que um gol ele tá de bom tamanho pra ele Aí jogamos o primeiro jogo No segundo jogo nós colocamos dois O primeiro jogo nosso foi contra o Maragata, hein? Chegamos na final do torneio e fomos bem, rapaz Joguei bem, fui melhorando, sabe? E era um time muito bom também Nando, o Zé Luiz e o Jojó Puts, é a coisa que eu mais gosto Ele tá vestindo a camisa do São José Respeito todas as outras equipes Não sei, a gente nunca sabe o dia de amanhã Mas o São José hoje, pra mim, é a minha vida, entendeu? São José é de se desistir e me querer aqui dentro Até o final da minha vida Eu vou ter que, tipo, eu vou ficar Porque eu devo muito a ele, entendeu? Então hoje eu até trabalho, né? Não só jogo com o São José Hoje eu tenho outras funções a fazer aqui Cuido da parte de CRI Então o negócio tá muito maior, entendeu? Quando eu comecei Os Eduardo tava começando a se organizar Comprando cavalo e começando a criar E aí foi quando a gente começou a ganhar Porque por baixo de tudo isso Tinha estrutura de cavalo, de domador Até dois anos atrás Jogamos sete anos Eu, ele e o Rodrigo Sempre, entendeu? Ganhamos torneios e torneios Ganhamos seis anos aí Melhor equipe com esse time, né? Eu acho que é o torneio que eu ganhei na Argentina em 2008 Que é a Copa de Ouro 2008 Jogamos quatro brasileiros Montado tudo na tropa do Zé Eduardo Eu acho que fomos os primeiros brasileiros A ganhar a Copa de Ouro, né? E... Jogamos super bem O time era eu, o Calão O Rodrigo e o Zé Eduardo Falei, não, esse aí é inesquecível Esse aí pra mim vai ser sempre o principal O Polo hoje ficou muito mais disputado Vai ser difícil uma equipe manter dois, três anos ganhando todos os torneios Não vai ter isso mais com um bom tempo O Brasil tem grandes jogadores, né? Tem altos handicaps muito bons aí Tem João Paulo, o Rodrigo Tem o Pedrinho Tem o João Paulo Ganon O Olavo Então, tem uns jogadores bons, né? Tem a Luísio Tem o André Diniz Que é muito bom O Leandro Então, tem jogadores bons de alto handicap Henrique, Xandinho Fabinho também Os meninos são bons também São investidores também, entendeu? Tem o negócio deles E a disputa começou com eles Querendo, todo mundo quer ganhar do São José Entendeu? Mas não quer ganhar do São José Quer ganhar do São José Porque o São José Tem a história dele Sim Que ninguém vai pagar Mas... É... Diga uma motivação É, tem uma motivação pra ganhar ainda, né? Então, em 2013 eu Até joguei mais em 2013 Porque joguei uns torneios com os filhos do Eduardo Com o Dé Então, aí joguei uns torneios baixos Acabei... Aí ganhamos dois, dez gols Então, aí ganhamos a Copa de Ouro Fomos pra final do 26 E... Fui o melhor jogador da Copa de Ouro No 26, na final também Muitos falaram que eu joguei muito bem Recompensado com isso no final do ano É bom demais Mostra que o que você tá fazendo Você tá trabalhando, tá dando certo E é bom sempre ser reconhecido, né? Sempre ser lembrado pelos outros Acho que é bom demais Você chegou a acompanhar a votação Desde que saiu Ou não? Acompanhei, acompanhei Sempre acompanhava, né? Porque aí eu joguei com o Gegê O Gegê... Ele joga um jogo e ele já fala Eu acho que hoje não é que vai ganhar um ponto Já sabe É... Então, aí vamos sempre acompanhando O Tentajardo vai deixar a gente informar Da pontuação também Que é importante também Acho legal E o Gegê chegou de mim Falou assim, aí Você não quer ir pra China? Vamos ver, né? Eu vou falar com o Zé Eduardo Que eu vou estar de férias até E vamos ver E aí, pô De férias Na China No gelo, pô Vambora, né? Achei sensacional Legal pra caramba Conhecer a China Entendeu? A oportunidade de conhecer a China De novo Entendeu? É um outro mundo, né? Organização Estrutura É... Tudo mais fácil lá É... Tudo mais fácil Só não é fácil o frio E imagina Três moleques Menino fomos lá E... Um monte de gente Sem conhecer ninguém Fizemos muita festa Foi legal Muito legal O pessoal gostou muito da gente É... E foi super divertido E desde o campo O resultado é sensacional, né? Quarto lugar Sensacional Um esporte que... Tão certo Um esporte que praticamente Não dá nem pra falar que é polo, né? Porque é totalmente diferente Mas foi legal pra caramba Perdemos na semifinal Acho que... Muito difícil É muito difícil Não dá pra falar Vamos lá que nós vamos ganhar Não vai Não é assim Eu acho que pra ter chance de ganhar lá Tinha que manter Uma base Pelo menos de três jogadores Pelo menos uns dois, três anos Eu acho que o que faz uma pessoa ser diferente É você querer mais Você nunca estacionar O que eu quero daqui pra frente É ganhar E continuar Sendo parceiro do São José Aqui são os prêmios do Trito Jardas Em referência Melhor jogador de alto handicap do ano passado Escolhido Por votação popular É bom que se diga Ah, legal Agradecer a quem votou em mim Que reconhece o trabalho de uma pessoa Que eu acho que Pra maioria É só querido, olha Graças a Deus Esse jeito meu De ser humilde Eu acho que Agrada bastante gente Muito obrigado Tchau 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 Tchau